Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre a atualização, o update 4.2 do eFootball 2025. Sim, será uma grande atualização e que vai sair já na próxima quinta-feira. Houve a confirmação por parte da Konami e vamos conversar um pouquinho sobre ela. Só lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aí aqui abaixo, deixa o seu like. Ajuda demais aí na divulgação do vídeo, atingir o maior número de pessoas possível. E também esqueça de se inscrever no canal, porque aqui você vai ficar por dentro de todas as informações de tudo que for saindo relacionado ao eFootball 2025 e a todos os games de futebol que são pra sair aí em breve. Vamos que vamos, né, cara? Esse jogo que você está vendo de fundo é o PES 2025. Então se você quiser jogar o PES 2025 legítimo, aqui na descrição estará disponibilizando os links pra você. Pra você que joga nos consoles, o Option File, pra você que joga no PC, o patch do Gogos, vale muito a pena. Dá uma olhada aí, tá, rapaziada? E com certeza você não vai se arrepender. Vai jogar uma Master League legítima com o seu time do coração, vai se divertir pra caramba e vai me agradecer com toda certeza. E vamos aqui falar pra vocês sobre o eFootball 2025, porque tá aí pra sair uma grandissíssima atualização, como foi escrito pela própria Konami, que vai ser uma atualização gigantesca. E isso deixou o público muito mais animado por essa possibilidade de receber conteúdos além do que já são esperados. A galera realmente sempre espera algo além, né, cara? Quem sabe uma bomba, porque já foi dito que será uma atualização bem grande. Então a galera só é acordado, né? Espera Master League, espera novos modos realmente inovadores. Realmente sempre espera com que isso sempre aconteça. Só que não teremos uma Master League, porém teremos de fato um novo modo. Eu não entendi muito bem, eu vi o trailer que a Konami liberou hoje. Um trailer em parceria com o Trio MSN, então tá aproveitando todo o marketing que o Trio MSN pode oferecer. Lançou um trailer bem da hora, tá, cara? Um trailer bem da hora, onde anuncia, assim, essa parceria com o Capitão Tsubasa. Recentemente saiu um jogo do Capitão Tsubasa e aparentemente apenas para os consoles terá um modo dentro do jogo onde terá um modo todo de pirotecnia, de superpoderes. Realmente um modo bem diferenciado, né, cara? Que será um modo além. Então dentro dele terá cartinhas para vocês ganharem, talvez seja um dos jogadores em formas de anime. Não sei, rapaziada, eu escrevi para vocês. Mas vocês estão vendo o trailer e aparentemente terá um modo que chegará na quinta-feira agora, que terá um modo arcadezaço com superpoderes. Então realmente vamos ver como é que vai ser. Eu estou muito curioso para testar ele. Eu espero que seja algo legal, né, cara? Espero que seja algo legal. Eu vi muitas pessoas que testaram o Capitão Tsubasa, gostou do jogo, gostou da proposta do jogo. E aparentemente a Konami, vendo isso, vai introduzir a mesma coisa dentro do eFootball. Vamos ver se vai dar certo, né, cara? Realmente não sei nem o que esperar, já que nós nunca vemos algo parecido nos jogos de futebol, né, cara? Um modo com superpoderes, com superchutes. Vamos aguardar para ver como é que ele vai se apresentar. E também receberemos outros conteúdos que você já sabe. Eu acho que realmente a novidade fora da casinha foi mais essa mesmo, né, cara? Agora os outros conteúdos é aquilo que nós já estamos acostumados. A Konami, como eu tinha falado para vocês nos últimos vídeos, está aproveitando live updates para ir colocando coisas no jogo. Ou seja, eles não estão fazendo isso através desses updates, já que estão saindo só de dois em dois meses. Então realmente estão com um período um pouco maior de liberar essas atualizações. Então eles estão aproveitando para que assim que acertaram o conteúdo, atualizaram alguma face, eles estão disponibilizando semanalmente. Como foi o que aconteceu com o elenco do Grêmio, que nas últimas semanas foi licenciado. O elenco do Flamengo também foi introduzido em um dia completamente aleatório, né, cara? Então isso é bem legal. E eles também aproveitam esses lives updates para colocar algumas faces. Tanto que na semana passada, se não me engano, eles colocaram algumas faces de alguns jogadores bem populares. Então eles não esperam apenas essas grandes atualizações para liberar essas faces. Então eles estão lançando essas faces. Nessa versão 4.2 vai chegar muitas faces também. Número bem alto de faces, já que irão fazer atualizações de estilo de cabelo, irão fazer atualizações de barba, ou até realmente vão refazer faces do zero e prometem sim que o número vai ser bem alto, tá, cara? E eles também estão aproveitando para fazer melhorias gráficas. As melhorias essas que são, sim, no aperfeiçoamento nos cabelos dos jogadores, tá, cara? Então, a cada atualização que passa, eles estão melhorando a física do cabelo dos jogadores. E isso eu acho muito da hora. Deixa o jogo mais bonito visualmente, né? Porque os jogadores que têm uns cabelos maiores, que têm tranças e tal, os seus cabelos um pouco maiores de tamanho, têm, sim, uma física bem legal que o Elenco está, sim, se esforçando para colocar nesses cabelos e deixá-los bem mais realistas, né, cara? Então, isso realmente é bem legal e já ganha um ponto positivo com os jogadores. E, é claro, como eu falei para vocês, fora o grande número de faces que receberemos, também chegará aquilo que nós já tínhamos até adiantado para vocês, que chegará um grande patch de jogabilidade, sim, um grande patch de jogabilidade, realmente bem extenso, é claro, baseado, como todos vocês já sabem, na atualização, no questionário que a Konami fez nos últimos tempos, aí nos últimos meses fez um questionário, perguntou para os fãs o que eles estavam curtindo e não curtindo dentro do jogo. E, baseado nisso, eles vão fazer um patch gigantesco de jogabilidade, onde vai colocar todas essas melhorias que foram descritas pelos fãs, o que a galera achou que estava bom, talvez eles melhorem, o que a galera realmente não curtiu, eles corrijam, e assim se apresentará esse grande patch de jogabilidade, creio eu, baseado, é claro, no questionário, que foi respondido por mais de milhares de fãs, e é claro, o puro jogo ainda está, vamos dizer que se caminhando para o seu meio, eu acho que deve ser o maior patch de jogabilidade, com maiores alterações que receberemos nesse Fútbol 2025, é claro, depois eles vão lançando alguns patches de jogabilidade, que nem eles sempre fazem, porém eu acho que esse sim terá um tamanho maior, principalmente por ser um patch dedicado ao questionário que eles responderam para os fãs. Mas e aí, o que você espera? É claro, fora isso, não deve chegar mais muita coisa, fora isso que nós acabamos de falar para vocês, não deve chegar coisas além disso, realmente eu não acho que vai chegar algo realmente diferente, se chegar vai ser uma surpresa, mas vamos torcer, porque é sempre bom recebermos surpresas, sairmos da mesmice, receber o que nós já estamos esperado, para realmente fazer os fãs se animarem, porque se chegar mais do mesmo, e mais do que eu acabei de falar para vocês, a galera vai curtir, beleza, se foi bem feito, mas não vai ter aquela surpresa, agora se eles liberarem algo interessante, que ninguém estava esperando, com certeza vai sim caindo o gosto da rapaziada, mas basicamente é isso que temos para adiantar para vocês, de conteúdos que vão chegar, deixe nos comentários o que você espera dessa atualização, lembrando, se você quer jogar esse show que você está vendo de fundo aí na tela, aqui na descrição estarão os links para você testar, então é claro, tem o link do Option 5 para você que joga no Playstation, tem o link do patch do Gox para você que joga no PC, baixe aí, seja feliz, joga Master League bem bacana, e você com certeza vai curtir para caramba. Ficando por aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, até a próxima e falou! até a próxima e falou! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau!